Me parece que é o mais importante, e parabenizo o eminente ministro relator por isso, mas o mais importante é deixar um recado muito claro dessa justiça eleitoral, de que agora a justiça eleitoral não será pega, a justiça como um todo, não só a justiça eleitoral, não só a pega de surpresa, porque o Brasil foi pego de surpresa em 2018 por essas milícias digitais. O mundo foi pego de surpresa a partir de 2014, 2015, 2016, com essas milícias digitais. A justiça aprendeu, a justiça fez a sua lição de casa, essa justiça eleitoral se preparou, e esse julgamento deixa muito claro isso. Nós já sabemos como são os mecanismos, nós já sabemos agora quais as provas rápidas devem ser obtidas em quanto tempo e como, e não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas, a partir de financiamentos espúrios, não declarados, a partir de interesses econômicos também não declarados e que estão sendo investigados, porque aqueles que auxiliaram depois tiveram uma contrapartida, não há um almoço grátis no mundo. Então esse julgamento é extremamente importante, em que pese a ausência dessas provas que seriam necessárias para o caso concreto, mas para se afirmar que houve disparo em massa, houve financiamento não declarado para esses espaços. O lapso temporal pode ser impeditivo de uma condenação, mas não é impeditivo da absorção pela justiça eleitoral do modus operandi que foi realizado e que vai ser combatido nas eleições de 2022. Com isso, presidente...